De longe se pode me ouvir Eu sei bem chamar a atenção Faz tempo que eu tô por aqui De geração em geração A minha raiz o machado não corta E mesmo que tentem me fechar a porta No meio do ano me emprestam os ouvidos Olha eu chegando de volta Me modernizei Mas ainda só se torna que eu ganho essa bomba Eu não maquei Minha origem na tua pés da serra Nunca parei De onde me chamar a certeza de festa Tá no meio do fogo Fazendo alegria que a gente me interessa Prazer é o meu gel Um fogo perto e cega Todo é muito vivo Pra bater comigo Tem que caminhar Meu canto é pra balançar e pensar E se Deus quiser Eu não vou parar Vou continuar Eu sou perto e cega De longe se pode me ouvir Eu faço chamar a atenção Faz tempo que eu tô por aqui De geração em geração A minha raiz o machado não corta E mesmo que tentem me fechar a porta No meio do ano me emprestam os ouvidos Olha eu chegando de volta Me modernizei Mas ainda só se torna que eu não me saibou Eu não maquei Minha origem na tua pés da serra Nunca parei De onde me chamar a certeza de festa Tá no meio Fazendo alegria que me interessa Prazer é o meu gel Um fogo perto e cega Todo é muito vivo Pra bater comigo Tem que caminhar Meu canto é pra balançar e pensar E se Deus quiser Eu não vou parar Vou continuar Eu sou perto e cega Se Deus quiser eu não vou parar, vou continuar Eu sou velha estrela Eu sou velha estrela Aplausos